O Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou nesta segunda-feira que mais de 1,6 milhão de crianças com menos de cinco anos correm risco de desnutrição em 2024 no Sudão do Sul. De acordo com a organização, as enchentes no país são a causa principal. O Sudão do Sul também tem enfrentado conflitos armados desde que se tornou independente do Sudão em 2011 e enfrenta uma grave crise econômica. No condado de Rupcona, no norte, o aumento das águas submergiu grandes áreas de terra e desde 2021, comunidades inteiras vivem em pequenas ilhas. Lá, o custo dos alimentos básicos aumentou mais de 120% desde abril. Segundo a ONU, até abril de 2024, as comunidades poderão enfrentar níveis catastróficos de fome.